Nossa, eu tô com uma cara de sono. Oi, tudo bem? Segunda-feira, dia de gravar vídeos. O vídeo de hoje é de comprinhas. Faz tempo que eu não faço um vídeo de comprinhas. E eu fiz comprinhas em três lojas nos últimos meses, que foi Forever 21, ou 21, Adidas e Zara. Quer dizer que eu comprei um sapato também, na Yves Saint Laurent, que eu vou mostrar logo. Mas eu comprei ele só porque eu tô vendo promoção super legal lá na Sex, que é esse aqui. Ele é super lindo, é da Saint Laurent. E eu comprei esse sapato aqui, da Saint Laurent. Ele é super lindo. Vocês sabem que eu sou meio vidrada com salto designers. Então, eu comprei ele, uma sandália, assim. Na Adidas eu comprei duas coisinhas, que foi esse short da Stella para Adidas. Ele é muito fofinho, é um short todo folgadinho. Ele tem um tecido bem grosso. É Stella McCartney para Adidas. E ele tava na promoção, ele era tipo 80 dólares, eu comprei por 20, 25, uma coisa assim. E eu comprei para Evacademia. Ele é bem lindo. Ele é cor de pêssego. E eu comprei esse boné. Às vezes eu gosto de usar boné. Não sou uma pessoa que uso muito seguido. Deixa eu colocar isso pra trás. Mas de vez em quando eu uso boné, principalmente quando eu assisto jogo com meu namorado. Boné Adidas. Tem que agitar aqui a cobrinha. Nossa, meu cabelo agora vai ficar horrível. Na Zara eu comprei duas coisas porque eu realmente necessitava. Que era uma calça jeans preta. Jeans preta normal, bem básico. Eu não tinha jeans preto. E eu tava precisando urgentemente. Eu gostei bastante desse, que esse tem um zíper embaixo. E fica bem legal. Quando eu boto uma bota, eu deixo o zíper aberto e fica bem lindo. E ele tem tipo uns rasgãozinhos também. Tem poucos, mas tem uns... Como é que se chama? Tipo quando tá desfiado, rasgado, não sei. E comprei essa bolsinha de franja para usar no verão, nos festivais de verão. Deixa eu tirar aqui a alça. Eu era louca, louca, louca pra comprar uma bolsa de franja. Essa custou 70 dólares. Nem foi tão cara. Cara, que saco esse negócio. Aqui. Ela é assim. Aqui tem a franja. Franja, franja. Ela coloca de lado, assim. E aqui tá ela. Bem linda. Ela não é grande, é pequenininha. Puxou 70 dólares. E dentro é normal. Cinza normal. Ela é de coro legítima, que diz Autentic Letter. E na Flávia 21, comprei um monte de blusinhas. E na Flávia 21, eu comprei várias blusinhas super baratinhas, que eu tava precisando de blusa. Essa aqui eu usei sexta noite. Pra sair com o namorado. Que é esta daqui. Espera. Tá usada, então. Ela é assim. É uma blusinha folgada. De manga. Atrás é mais comprida do que na frente. E ela é bem aberta pra usar com aquele sotinho que eu tô usando agora, com as tirinhas e tal. Ela é toda aberta na frente. Eu acho que estão conseguindo ver aí. E ela foi 17 dólares. Eu comprei ela em preta e em cinza. Eu comprei duas. Aqui é a preta, do mesmo jeito. Sendo que preta. Aí, do mesmo jeito. Sendo pretinha. Aí, comprei esta outra. Essa aqui é um crop top. Crop top. Que é aqueles que... Aquelas topsinho curtinho. E ela é preta também. Deixa eu entender aqui a blusa. Que eu mostro pra vocês. Mas tá complicada. Tá complicada. Ela é assim. Aqui na parte do peito é tipo um xizinho assim. E ela fica linda no corpo. Eu tô achando que o vídeo tá mostrando bem curta. Mas ela não é muito curta. Ela fica compridinha. Fica tendo na metade da barriga. Essa regatinha que eu adorei. Escrita aqui. Where are my girls at? Aí. Uma regatinha branca. E aqui tem escrito. Where are my girls at? Eu achei super linda. E comprei uma regatinha. Essa regata foi 10 dólares. 10,90. E comprei... Ah, eu não sei como se chama isso. Um kimono. Aqui diz cardigan. Preto. Que eu já estou me vendo. Com um short de couro preto. Ele por cima com uma regata. Que é um kimonozão grandão. Assim. Tá vendo? Fica bem pra vocês. Vou mostrar em textos. Aí. Tá vendo assim? E eu já estou louca pra usar esse negocinho. Ele vai ficar super legal. É super... Hip. Bem... Um... Hip style. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Super rápida. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Muitos meninos gostam de vídeo de comprinhas. Principalmente quando é roupinha assim. Mais em conta e tal. Tudo da Forever 21. Eu queria... Eu vim mesmo mostrar sobre essa Forever 21. Ah! Eu comprei esse negocinho. Minha amiga Patrícia disse que é horrível. Mas... Eu estou louca pra usar. Não sei se vocês lembram. Mas eu disse que eu vou muito pra uma... Pra uma boate. De música eletrônica e tal. E eu tenho essa doiguinha que eu sigo. A Style... Song of Style. Eu acho. Não lembro o nome dela. Eu sigo ela no Instagram e eu sigo o blog dela. Eu adoro ela. E ela tem um pince no nariz. E eu comprei um falso. Pra colocar no nariz. E eu já estou louca pra usar. Eu botei... A minha Patrícia... Minha amiga Patrícia achou horrível. Eu vou usar sexta-feira pra sair a noite. Sexta ou sábado. E eu vou usar. Quero ver o que é que dá. Deixa eu colocar pra vocês ver. Eu arrochei demais. Como tá rochado? Pera. Vamos lá. Aí. Aí. O que que vocês acham? Eu sei que muita gente vai achar que é horrível. Eu não acho bonito, mas... Tá folgado. É pra ficar bem dentro. Só ficar só... Só a argolinha. Dentro. Meu namorado achou feio. Achou estranho. Patrícia achou feio. Minha mãe vai achar horrível. Mas pra usar assim de vez em quando. Pra ficar uma coisa assim engraçada. Não é nem engraçada. Pra ficar meio que... Loucona. Eu vou usar. E aí está. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu com o meu pince no nariz. Claro que é falso. Porque eu jamais colocaria um negócio desse no meu nariz. Vou logo avisando. Antes que comecem a vir os comentários. Vários. Ahm... Não. Eu não colocaria um pince assim. Mas eu acho que tem ocasiões que não tem nadinha a usar. Eu acho legal. Eu acho interessante. E é isso. Me digam o que vocês acharam do meu novo pince. Um beijão. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.